E aí galera, Alexandre Laps aqui, trazendo pra vocês mais um guia de The Witcher 3 Meus amigos, quem está acompanhando a nossa playlist de guias com certeza está sofrendo bastante com isso Eu já fiz um vídeo mostrando como conseguir dinheiro fácil ali no início do jogo Mas à medida que você vai progredindo as coisas vão ficando um pouco mais caras, tá? Então eu vou mostrar aqui agora um segundo método até mais fácil pra vocês farmarem dinheiro Meio que infinitamente, tá? Dá pra ir repetindo isso aí E pra fazer os conjuntos de armaduras que eu mostrei pra vocês, né? Forjar as coisas que pede bastante grana já vai ajudar demais Então eu espero que vocês gostem Se esse vídeo te ajudar, não esquece de deixar aquela avaliação em um comentário Dessa forma o YouTube entrega o vídeo pra mais pessoas Dito isso então meus amigos, bora pro vídeo Seguinte meus amigos, venham para a Vela em Terra de Ninguém Lado direito do mapa, tá? Lado esquerdo é onde fica a Novigrad Lado direito tem a Fazenda Martin Feule Que pode ser usada como ponto de viagem rápida Aqui nessa Fazenda vai ter a parte onde ele deixa todas as vacas, tá? Similar ao que a gente fez naquele vídeo Onde eu mostrei pra vocês um farm de material de porcos Você pode vir aqui, ó Você vai jogar Você vai jogar o Igni Nas vacas Pra matar rapidamente E elas vão deixar vários materiais, tá? Vamos pegando aqui, couro de vaca Vai ter carne Vai ter leite E aí basicamente a ideia desse farm, ó Leite de vaca É ir repetindo o processo, tá? Infinitamente Quantas vezes você quiser Até você ter aí o material necessário Pra conseguir Fazer o que você está precisando, né? Seja um conjunto de armadura Uma forja Alguma coisa do tipo Tá? Lembrando que a gente tá gravando esse vídeo No último patch do jogo disponível E esse método, né? Continua funcionando Isso na 1.62 Depois que você coletou tudo Faça a meditação Vem primeiro aqui até as 5 da manhã Avança um pouquinho Vamos até as 8 da manhã Pronto E olha só As vacas vão retornar E você pode repetir esse ciclo Infinitas vezes, tá? Uma dica que eu dou pra vocês Antes de fazer esse farm Vá na caixinha do baú E deposite tudo que você tem que depositar Pra você ficar mais leve Porque esse material que você vai pegar aqui farmando Vai te deixar mais pesado Então você pode fazer um farm maior Desde que o seu inventário não esteja cheio Ok? Então deposite armaduras, armas Todas essas coisas Pra ficar mais tranquilo aqui o processo E aí depois que você coletar tudo que você precisa Eu vou mostrar ali Alguns comerciantes Tanto em Novigrad Quanto em Skellig Onde você vai poder vender esses materiais, tá? Isso já vai facilitar muito a sua vida Eu vim aqui pra Novigrad Vim aqui pra Ponte São Gregório Logo ao lado A gente vai visualizar aqui, ó Esse prédio enorme Onde rola o torneio de praça e flora Onde tem algumas atividades noturnas aí Pra maiores de 18 anos E vamos conversar aqui Com a dona do local Porque ela tem uma graninha boa E ela paga bem pelos coros de vaca Ela tem 7.030 aí, ó No seu estoque de grana O próximo comerciante Você vai visitar Aqui as ilhas de Skellig Pra quem já avançou um pouco mais no jogo, tá? Venha para o Porto Caerthroj Fica aqui na parte de baixo Não na ponte de Carthroj E vamos seguindo Lá pro outro lado da cidade, basicamente Chegando aqui, ó Opa, aqui tá trancado Pronto Pronto Vamos conversar aqui com Vamos conversar com o estaleiro desse local E ele vai pagar muito bem também Pelo nosso coro de vaca, tá? Então ficou sobrando 20 aqui Ele vai pagar os 900 Se por acaso você tiver mais coro do que o comerciante tem Só fazer aquele ciclo de meditação De 5 dias E aí o comerciante volta a ter o dinheiro E pode comprar novamente A sua mercadoria, beleza? Então esse foi o vídeo, meus amigos Eu espero que tenha ajudado vocês Não deixe de conferir a nossa playlist aí De The Witcher 3 Que tem muitos outros vídeos lá Beleza? Dá uma olhadinha nas playlists que eu deixo aí também na descrição do vídeo Se você puder me apoiar lá no Instagram É só procurar Alexandre Leps Eu faço lives também na plataforma roxinha Twitch É só seguir LepsTV lá Link aí de todas as minhas redes sociais na descrição Não esquece de deixar aí também O likezinho se você gostou, tá? E se você é novo por aqui Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Então é isso, meus amigos Eu vou ficando por aqui Vejo vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui! E aí